Gente, passamos de balsa para a laguna e viemos em direção ao farol de Santa Marta. Olha que linda essa cidade, o mar. Aqui, mostra lá adiante, lá está o farol, lá em cima. Coisa mais linda. Que cidade linda. Olha o mar, gente, que lindo. Olha lá na foto.